Olá, boa tarde. Vai ser entregue hoje aqui em Brasília o prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, que está em sua décima edição. A iniciativa premia redações, artigos científicos e projetos pedagógicos na área de relações de gênero, mulheres e feminismo. Quem tem mais informações é a repórter Carolina Becker, que vai acompanhar a entrega do prêmio. Boa tarde, Carolina. Olá, boa tarde, Jaime. A cerimônia vai ser realizada aqui no Hotel Nacional e deve contar com a presença da ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Eleonora Minicucci. Um dos objetivos é promover a participação das mulheres no campo das ciências e das carreiras acadêmicas. Foram mais de 2.500 inscrições. Esse prêmio existe desde 2005. Hoje, além da premiação, vai ser lançada também a 11ª edição do concurso. Mais informações sobre os resultados e vencedores dessa edição do prêmio no site que aparece na sua tela. Jaime. Obrigado, Carolina, pelas informações. Nós podemos voltar a qualquer momento com mais detalhes sobre o décimo prêmio Construindo a Igualdade de Gênero. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.